E aí galera, hoje um especial da virada com Rafa e Léo, né, o Jack e Alfa, estamos jogando e bebendo, na verdade eu comecei a beber agora. Eu tô comendo, eita banana, eu tô quase dormindo. Rafa só tinha um dedo de vodka, já bebeu 3 quartos, aí tá com sono, e bebeu pura, bebeu pura porque não tinha com que misturar. Vixi, água, mete água nessa porra. Porra de água, rapaz. Léo, já pegou a cerveja, Léo? Já. Já tá do lado? Tá na minha frente. Começa a beber, vai. E eu... Assim não, pô. E eu tô com um montilo aqui, também não tinha com que misturar, achei um soquinho. É, meu filho. É. Achei o socozinho ali de... Eita. Um sucozinho de maracujá, botei aqui, misturei. Velho pôr da morte. É. Amém. Mas tá forte, então... Vamos lá. Eita. É, vamos aqui no modo mutação, que é um modo onde... Amigos vão contra amigos, né, ou seja, humanos versus... É... Zumbis. E eu dei a infelicidade de cair sozinho num grupo contra os 2x9s aí. E aí, só pra constar, a cerveja tá gelada. É, roubeu bem mesmo. Ah... Eita, porra, esse mapa é... É... Fodeu. Ai, meu Deus. Tô todo duro aqui, véi. Tô duro? É, tô duro. Eita, mamãe. Eita, já tô bem, eu não consigo subir. Eita, se embora, se embora, comecei, viu? Eita, que porra, eita. Ai, sai pra lá. Sai, 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 sai. Ai, ai, pegara aquilo é... Ai, eu. Ah! Ah aí! Ah! Ah! Aí, tudo no nome! Eita, me ferrei, me ferrei, me ferrei. É isso aí, Ricardo. Eu tenho isso. Isso aí. Agora o cara com sono. Fiquei esperando esses 9. Por 60 anos. Bora. Você pode tirar isso aí. Você pode tirar isso aí. Deixa eu tirar isso aí. Não tem nada. O que? Que isso. Que isso. Que isso. Que isso. Quero que isso quebra. Todos tem que fazer isso. Tive bem. Aos... Pством, o cavalo. Descobri! Você ta só tá? Eu tô tentando por produzir um par de tudo aqui. Eu não sou você nada, né! Cadê ele que essa porra? Fodeu, tô perdendo. Tô sim. Volte! 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 É boi, é bom jogar com você sim, que pelo menos eu consigo ter uma vantagem. Tô aí, esse filho tá vendo é mesmo vi? Eu tô, eu tô. Tô, tô, tô. Vamos pegar um pouco de gás! Você está tão lento! Eu tenho! Não! 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 Eu tenho! Eu tenho! Eu tenho! Você está distraindo? Você está distraindo, irmão? É, eu tenho! Um outro para o gás! Não! 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 Eu tenho! Eu tenho! Vamos lá! Vamos lá! Um outro para o gás! Peraí, não vai para o gás! Que merda! Vai para lá! Caralho! Eita banana! Eita! 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 ukan! Peraí,� sao! Eu tenho! Peraí, gostei! Vou abrir. Caralho! Então é só pra fazer isso! Peraí! Peraí, barulho! Vou abrir. Seque 58 anos! Escreva, olha só! Igual. Hã? Eles são o poder do jogo na época! Mãe? Ei você está na minha mão. Dá-me algumas coisas, cara. Eu pessoal deles, cara. Alguns, alguns deles, cara. Você gostou, Ricardo? Né, ele vai super foda, ele vai super foda. Não tem criminal. Estou morto agora, Ricardo. Vou rolar o cara. Ah, ainda venceu, viado! Deixa eu virar, deixa eu virar. o tempo vira essa porra o tempo que a gente vai abrir a foto da rua aquele ato foi para rio de ar é cadê o mal é o que está agora ele espera aí para que lado tem que ir ae cima ae ae como é que chega ali ae esse é o problema até hoje eu não sei Vamos lá! Vamos lá! Fiz a escada! Ah, aqui! Vamos lá! Vamos lá! Eu acho! Vamos lá! Vamos lá! Ah! Ele pegou! Aqui! Aqui! Ah! Ah! Rapaz! Eu acho que é por aqui! Vamos lá! Ah, por outro lado. Aaaaah. Aperta tudo f***. É por aqui sim. Não é por aqui não, hein. É, eu não to dizendo, velho. Por aqui, ó. Eu não sei nem onde é que eu estou. Ó, vai lá para baixo. Vai lá para o negócio. Tem que descer, hein. Não consegui colocar nenhum. Chega lá, Renan. Vai, fio. Eu não consegui colocar nenhum. Eu não consegui colocar nenhum. Chega lá, Renan. Eu não consegui colocar nenhum. Deu não. É, mas esse aí é pelo tempo que eu tenho que colocar mesmo, velho. Ah, velho. Tá f***. Tá começando a girar. Meu Deus do céu, tá começando agora, meu filho. Eu tô deixando até... Desde o border. Porque você queria começar a porra lá antes. Eita, eu tô cego, velho. Cadê a arma? Ixi. Eu vi. Como é que eu chego lá em cima? Por ali. Por aqui. Vai por aqui, vai por aqui. Tem que ter uma coelhada aqui. Merda. Mas... Eu tenho uma bomba de pipa de pipa de pipa de pipa de pipa. Não diga a marca que é propaganda. Rapaz, como que eu vou chegar lá? Aparei ao mesmo canto que você estava, né? Que merda! Está no quarto do céu? Eita, banana! Eu consegui! Cuidado! Não! Não! Você quer me deixar uma mão na sua mão? Fica! 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 Ficou! 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 Pelo outro lado, pelo outro lado Léo me estica velho Porra! Me capacitei Marrou os carai Eu to aqui velho, vendo? Ai, ai, to indo, to indo, to indo Eu to aqui, do lado velho Velho, deixa me deixar aqui os botes velho Puta que pariu Ixi, buguei, buguei Eita, eu nasci, pô, que merda velho Agora desbugou Bora mesmo Me ajuda velho, me cobre, me cobre Dá cobertura, vamo lá Vamos pular, vamos pular Por aqui, por aqui, por aqui Pular uma porra O que faz isso? Vamo lá, pular para o outro, por aqui Eu vou dar aqui para o outro lado, por ali Ixi, buguei, buguei Vamo lá, pular e pular Tem que atacar por aqui Vamo lá, pular e pular Vamo lá, pular e pular Vamos pegar um pouco de gás! Reloadá-lo! Eu tenho! Eu tenho! Eu tenho! Reloadá-lo! Spinner! Reloadá-lo! Reloadá-lo! Essa é a morte! Reloadá-lo! 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 Eu preciso de ajuda! Os smokers me deram! Você quer me dar uma mão aqui? Help! Help! Eu cheguei e tava Léo! De splitta com uma cozinha enfiada! De costa pra mim! Porra Léo! Véi! Com um galão! Véi! Eu e Ricardo a gente tá bebendo rum! Vodka! Você tá dando cerveja! O que é que tem deixa de ser besta! Hahahaha! E vinho! Mas venga! E vende bebida quente lá? Lá! Não sei.. Acho que não! Tem isso... Ai! Sai porra! Sai! 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 Merda! Vamos lá. Vamos lá. Ok. Eu consegui! Jockey! Jockey! O que é isso? Eu estou morto! Jockey! 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 Corra! Corra! No meu esporte! Eu vou ativar minha cabeça! Não me cura não! Não me cura não. account! Ele está prometido sem responsabilidade! Eu estou morto! Eu estou morto! É o pior de toda a história do jogo! Vamos lá, que vale a pena! Vamos lá, e temos aí! Não! Então me siga viu velho Não, deixe o viadaz Não, me siga Eu to bebendo um litro de uma vez, falta Bora porra Pera ai que eu to enchendo copo Poxa não deve dar lata Enchendo copo por que? É É fresca Seja homem Seja homem Aprendendo comigo Pode Aqui presta atenção em mim Aqui Vamos Que coisa feia Leo Porra Leo 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 por aqui Leo Aqui acho que é isso É piada é O 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